Olá a todos os participantes e os organizadores do COISME 2021. Eu sou o Rafael Falcão e hoje trarei para vocês os discursos produzidos sobre a organização das estatísticas educacionais na revista de estudos pedagógicos entre os anos de 1944 e 1965, em colaboração com as minhas colegas Nara Lidiana, Rosilda Feliciano e Olivia Neta. Bom, as estatísticas educacionais são elementos essenciais à organização dos sistemas escolares no Brasil. Tendo em vista essa relevância, o objetivo principal deste trabalho é compreender as narrativas e discursos sobre a organização das estatísticas educacionais existentes na revista brasileira de estudos pedagógicos, para o âmbito do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O período de pesquisa foi determinado pelas edições disponíveis no site da revista, desde a sua criação até a ditadura civil-militar, só voltando a ser publicadas novas edições no formato digital da década de 1990. Nós utilizamos como fonte a revista brasileira de estudos pedagógicos. A metodologia de análise aplicada no processo de mapeamento dos documentos a serem manuseados neste estudo ocorreu no site da revista citada usando como descritura a palavra estatística. Acerca da questão de pesquisa, indagamos-nos quais as narrativas, os discursos sobre as estatísticas educacionais na revista brasileira de estudos pedagógicos, para o MECNEP. Ou ainda, como a revista apresentava os elementos organizacionais para a estatística da educação no âmbito do INEP. Esta pesquisa é de revisão bibliográfica e análise documental, tendo a revista brasileira de estudos pedagógicos como fonte primária. Resultados parciais indicam a existência de dez documentos entre artigos e legislações que tratam sobre a temática da organização das estatísticas no espaço do MECNEP, dos anos de 1944 ao 1965. Concluímos também que ao ser criado o convênio inter-estadual de estatísticas educacionais em 1931 e o Serviço de Estatística da Educação e Cultura, responsável pelas estatísticas da educação em todo o país no Ministério da Educação e Saúde em 1937, evidencia-se a importância da temática a organização do ensino, bem como para melhor conhecer as nuances e especificidades de cada local. Bom, é isso. Tenham um bom evento. Então o curso já terminou em 1937, Tchau.